Nós estamos em tempos de estiagem e será que essa estiagem compromete a safra? É o que nós vamos saber com o presidente executivo da CUAMO, Ayrton Galinari. Presidente, essas condições climáticas podem comprometer a safra? Olha, estiagem, né? A nossa agricultura, todo mundo tem o jargão que dizia a indústria céu aberto. É um risco que corre realmente, infelizmente a gente não é um ano regular de chuvas, não foi no verão e não está sendo no inverno também. Então, algumas regiões mais beneficiadas, outras com problemas, já tivemos algum problema com o milho, mas o milho ainda estamos tendo algumas regiões com dificuldades, mas muitas com boas produtividades. É uma região oeste do Paraná muito bem, algumas regiões aqui no entorno de Campo Morão também bastante razoáveis, as regiões mais voltadas para o arenito com mais dificuldades, Mato Grosso Sul talvez seja da região de atuação da CUAMO que está com mais dificuldade, ali a quebra realmente vai ser mais pronunciada e o que está pegando mais forte agora é a condição do trigo. Então, o trigo já foi plantado com poucas chuvas e nesse início de desenvolvimento da cultura, essa falta de chuvas realmente preocupa, preocupa porque a arrancada quando não é boa já deixa o seu prejuízo meio garantido. Não sabemos a extensão disso, até porque a previsão não é uma previsão boa de chuvas. Então, há uma transição do Laninha para o El Ninho, a Laninha finalizando, o El Ninho finalizando, entrando o Laninha, mas até recentemente os meteorologistas dizendo que isso está sendo uma transição um pouco demorada e que não há boa previsão de chuvas para julho e agosto. Então, é uma preocupação principalmente com o trigo agora, uma vez que o milho praticamente já está formado. Sempre preocupa, né? Falta de chuvas para a agricultura é sempre um grande problema. Um problema aí com a safra, o que o produtor, o agricultor pode fazer com essa questão aí climática para ele não ter perdas? Olha, é um trabalho que tem que ser feito bem planejado previamente. Agora, no nosso dia de campo de inverno aqui, tem uma estação que fala muito sobre a rotação de cultura e o que isso traz de segurança ou de mitigação do problema da escassez hídrica. Porque um solo bem tratado, um solo bem cuidado biologicamente, mecanicamente e também com boa adubação, ele tem uma capacidade de responder a falta de chuvas de uma forma muito melhor. Então, quando há uma boa condição, um bom preparo de solo, que não é em um ano, não é só uma adubação, não é só um trato adequado, não. É uma rotação de cultura, é toda uma história que se faz, um planejamento que faz para o solo, seguramente ele responde melhor e é o que o produtor pode fazer. Agora, nós estamos também, a partir desse ano, fizemos um convênio com a maior empresa mundial de irrigação, a Lindse, e vamos estar oferecendo também o sistema de irrigação financiado na Crede Coama, então com recursos bastante e com todo o planejamento feito pela equipe da Coama, onde em regiões onde isso é mais frequente, ou seja, tradicionalmente o clima já é mais seco no inverno, que há viabilidade, ele pode também agora ter em mãos esse recurso da irrigação. Fora isso, o agricultor realmente tem, todos devem fazer, é a melhor conservação de solo.